Fala galera do Tecmundo, o Tecmundo Drops na área. O WhatsApp recebeu uma ferramenta para edição e modificação de wallpapers. Não mais dependendo da galeria do celular, a versão adiciona um navegador de arquivos, novas opções nos papéis de parede e permite o controle de opacidade direto do menu de configurações. A ferramenta ainda é exclusiva para os usuários que participam do programa beta e que baixaram a versão 2.20.120.18+. Com ela, o WhatsApp se torna capaz de navegar entre os arquivos da galeria do smartphone e oferece uma nova seleção de 32 papéis de parede claros, 30 escuros e cores sólidas, semelhante ao que há no WhatsApp para desktop. E ele ainda permite configurar um papel de parede para cada chat. Para os participantes do programa, a ferramenta se encontra na seção Informações do Contato ou Informações do Grupo. Em seguida, papel de parede e som. De lá, é só escolher a opção que mais agradar e ajustar a opacidade ao seu gosto. Esse mesmo doodle opcional chegou recentemente ao WhatsApp Web. A opção pode ser encontrada em Configurações, papel de parede da conversa, Edge, WhatsApp e Doodles. Ainda não está disponível para todos, então esteja atento a atualizações fornecidas pela Microsoft Store. Para ambas, não há previsão também para lançamento de nenhuma das novidades na versão pública do WhatsApp. Por se tornar de um programa beta, as novidades podem demorar para chegar. Bom, tenha mais alguma dúvida, escreve aí embaixo, se inscreve no canal e deixa aquele like.